Estourou o pneu? Estourou! Olha o buraco! Estourou! Olha o que é esse pneu aí! Vou subir aí com a pedra, hein? Está derrapando a pedra! Não subiu a pedra? Não, está subindo! Está arrastando a pedra! Não subiu a pedra, não subiu a pedra! Não subiu a pedra, não subiu a pedra! Não subiu a pedra, não subiu a pedra! Não subiu a pedra! Olha o tamanho do romba! Não subiu a pedra! Não subiu a pedra! Faz um pouquinho! Não subiu a pedra! Não subiu a pedra! Não subiu a pedra! Não subiu a pedra! Pronto! Primeiro trocado! Não subiu a pedra! Vou puxar lá um pouco! Não subiu a pedra! 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 Deixa eu ver quantos minutos! Menos de 3 minutos! Trocamos um pneu aqui do reboque! Estávamos vindo lá do passeio off-road! Estourou o pneu! Ainda bem que a gente tem um reboque com dois eixos! Aí nem precisa de macaco! Só levantar uma roda!